Fala queridos sócios do Narguile Club, tudo bom? Mais uma vez, Nelson Firaola, hoje eu vou fazer pra vocês a primeira review do Narguile Club minha que é, esqueci o potinho, o Cameraman, que é o fumo da Tangiers, chocolate menta, chocolate mint, certo? Eu vou mostrar o preparo dele rapidinho, como eu preparo ele, enquanto eu vou falar sobre um pouquinho do fumo Ele é um fumo da linha Noir, ou seja, é um fumo com menos lavagem Pra quem não sabe a diferença, a linha Noir, o tabaco ele é menos lavado, ele é menos lavado do que a linha Lucid da Tangiers A linha F-Line é uma linha com cafeína, menos lavada também como a linha Noir, ou Nor Não sei como é o jeito exatamente certo de dizer Mas ele é um fumo com menos lavagem, ele é um pouco menos lavado, tá? Eu vou mostrar como eu preparo aqui Eu uso, tô usando o fumo, um Rochelle O Superman E o Tangiers eu preparo prensado, tá? Aqui eu já mostro como tá ficando Agora eu vou prensando todo o fumo Pelas laterais, em volta do fumo do fúnel Eu vou falar um pouquinho do cheiro O fumo tem um cheiro maravilhoso É bem chocolate menta Assim, eu não tenho o que falar de diferente disso É uma mistura de chocolate com a menta O que mais se intensifica é o chocolate Porque o fumo para a menta não é tão presente, no fundo Vamos ver no sabor, mas pelo menos no cheiro não é tão presente Ó, galera Então eu faço assim Vou prensando Até ficar bem bonitinho, bem achatado, ó Preço o máximo possível Tá? Tá no finalzinho já Cheiro bem forte de chocolate Com um toquinho de menta no final Tô usando um alumínio Arabianites Lado brilhoso, lado fosco Vocês vão descobrir sobre isso futuramente com o Andrei Ele tem um... Ele tem um... Uma mensagem sobre isso Uma reportagem aí que ele vai passar pra vocês Então, o segredo tá aqui, ó Quanto mais liso eu conseguir deixar Na glupilhão, melhor Agora, vou fazer os furos Vai ficar um pouco difícil de mostrar os furos Então, vamos lá Eu faço até o final Tô usando um garfinho de duas pontas, ó Não é o ideal, mas fica bom Então, ó, tá vendo? Eu levo até o final Tangiers, eu percebi já Principalmente essa linha North Que... Quanto mais furo fizer, melhor Por quê? Se eu tava tentando uma conversa com o Motreta Que... É um fumo forte, né? Essa linha North E quanto mais furo a gente faz, melhor Por quê? Porque tem mais passagem de ar Significa que você não tá sugando tanto Só fumaça Você puxa um pouco de ar junto O que evita, às vezes, um pouco de dor de cabeça Muitas pessoas que fumam Essa linha North, a Tangiers Elas sentem dor de cabeça Eu, particularmente, eu sinto ainda, às vezes Quando o fumo tá pouco climatizado, eu sinto Pra quem não sabe climatizar o fumo É quando ele chega Isso a gente vai mostrar mais pra frente Mas quando esses fumes da linha Tangiers chegam Somente os da linha North A gente coloca eles pra respirar Coloca no ar, ele aberto Durante... Eu deixo pelo menos dois dias Tem gente que deixa 12 horas, mas eu deixo dois dias Até ele respirar bem Então, ó Bastante furo Um pouco feio, porque eu tô usando esse garfinho Mas fiz bastante furo Eu vou pegar o carvão E a mangueira Pra gente começar a fumar aqui Não vou ter cortes, não Vai ser tudo direto Enquanto isso, eu vou chamar minha irmã pra vir pra cá Pra ela dar um oi pra vocês Só deixa eu apresentar o meu KM Barrirac Vocês já viram... Acho que eu tava falando e ninguém tava me vendo, né? Vocês já viram ele no vídeo de apresentação Ele tá um pouco limpinho Muito obrigado, minha treta Por ter limpo ele Eu tô usando o Cocô Janra Que eu já vou lá buscar E eu vou pegar a minha no rosto também Então, já volto Olá pessoal, do Naguiri Clube Prazer Sou Andressa De uma dura aula Será só ele trazer o carvão pra gente fumar Eu vou deixar o fumo cozinhar um pouco Porque é tão giro, né? Quase que o carvão ia ser difícil de pegar Só vou, antes de começar a falar e fumar Vou baixar o fumo Só vou deixar um pouco o álcool Eu acho que já tá cozinhando o fumo aqui uns Deve fazer um minuto já Não sei Vou tirar o abafo um pouco Tangiers, gente Sempre bom dar uma cozinhadinha Pra não... Porque quando você não cozinha o fumo Normalmente quando você puxa lá o de cara Ele vem e queima o fumo Então sua sessão vai durar menos Aí deixa eu cozinhar, rotaciona E vamos mandar bala Nesse Tangiers aí Tô andando pra caramba Peço desculpa pra vocês aí A minha andança aqui Será que tá aparecendo mais dois? Acho que está Não sei Gente, vou pôr o camera um pouquinho mais pra cá Bom, eu acho que tá aparecendo mais dois A lua da câmera é bem extenso Vamos lá É isso aí Esqueci de falar Eu tô usando o EBA Diffuser também Esse Tangiers meu Ele já climatizou bem Bem Ele tá bem leve Muito bom Galera, eu peguei a mania agora De que eu tô fumando Tangiers Bebeu alguma coisa junto Tangiers ele é um fumo que deixa um gosto forte na boca Acho que às vezes isso pode enjoar um pouquinho A sessão pode enjoar um pouco menos Principalmente eu fumo sozinho Esse fumo Então dá uns bolinhos em alguma coisa que você curta Água, suco Até refri Fica aí limpando Vou falar um pouquinho do fumo agora O que você achou do gosto, Andressa? Muito bom Acho que lindo Ele predomina bem o gosto Mas o cheiro Não tem como Comparar com o gosto Não tá pegando Porque já tá bem Acho que tem mais gosto de mento ou de chocolate? Eu particularmente achei que tem mais gosto desse chocolate Não, tem mais gosto de chocolate É chocolate puro E a menta vem bem de leve Bem de levinho Bem no finalzinho você sente o gosto da menta Mas acho que o cheiro Se você ver ele Ele já dá mais misturado do que o próprio gosto É O cheiro A menta prevalece um pouquinho mais O gosto nem tanto É um fumo que dá um pouco de tontura Não vou mentir não Ele dá Dá um pouco de tontura Pra quem nunca fumou Pra quem pretende trazer Tangiers de fora Manda uma pergunta pra gente aí De como climatizar A gente vai mostrar mais pra frente Mas não abra o fumo E já prepare o roche E vá fumar Porque cara Vai te dar uma dor de cabeça Você vai ficar tonto Até mesmo depois de deixar uns dois dias Você ainda vai sentir diferença Primeira vez que eu comprei o Tangiers Que é essa linha mais forte A Nor Vamos lá Eu abri e fumei Pô Nossa Deu ânsia de vômito Eu passei mal Não é legal abrir e já fumar Eu sei que dá aquela ansiedade Pô, eu quero fumar Mas segura Compra um outro fumo junto Um Bucafina Um Starbust Pra você ir fumando Até climatizar Sinceramente eu deixaria Dois dias aberto Até o Dorfo Do blog do Arguiri Ele deu uma dica pro pessoal De colocar um pano molhado Em cima do fumo E deixar na geladeira Adianta também Ele cria umidade mais fácil Ainda mais pra regiões do Brasil aí Que o clima é mais seco Muito gostoso É uma sessão que vai durar pelo menos No mínimo Se você aguentar Se estiver sozinho Uma hora Uma hora e vinte Uma boa A fumaça é muito densa Deixa o cheiro muito forte Ainda mais O cheirão Chocolate O quarto está todo fechado A fumaça Predomina a casa inteira Mesmo com o quarto fechado É uma fumaça muito Daqui a pouco eu vou até abrir a janela Daqui a pouco ele está na pura neveira É isso aí galera É um fumo Que eu vou Eu vou colocar embaixo Aqui na parte escrita As minhas cinco notas Pra ele A gente vai fazer uma classificação De notas De zero a vinte Pra cada item do fumo E fazer uma classificação Final Uma nota de zero a cem Quanto que esse fumo Valeu E futuramente vai ter um rankzinho Dos fundos Que nossos colaboradores Vocês vão fazer também Dando essa nota Se vocês quiserem Claro E a gente vai fazer um rank Dos fundos que a galera mais gosta Eu não vou falar ainda As minhas notas Eu vou deixar por escrito Tá? Porque é mais fácil de anotar É mais fácil de preencher Mas de cara Eu já vou dar Pelo cheiro Uma nota Vou dar duas notas A do cheiro e a do sabor A do cheiro Eu vou dar uma nota Quinze O cheiro é muito gostoso E o sabor Eu vou dar quinze também Eu acho que o sabor Dele é bem apurado Bem gostoso Quando já tá bem climatizado Fica bem legal Andressa quer dar Essas duas notas também? O cheiro eu dou dezessete Eu acho que o cheiro É muito mais gostoso Eu acho que ele predomina mais E o sabor eu dou quinze também Ele fica ali no meio termo Mas é muito bom Pra quem gosta de chocolate Ele predomina bem Vai sentir o gosto de chocolate Pra quem gosta E pra quem gosta de menta Você sente um gostinho final E um cheiro gostoso de menta Então é isso aí galera Espero que o meu vídeo Não tenha ficado muito longo Um pouco chato Se ficou vocês falem Eu tento deixar um pouco mais curto Espero que vocês tenham gostado Dessa minha primeira review Pretendo fazer coisas diferentes Não só de fumo Trazer algumas novidades Sobre limpeza do narguile Sobre reparo de rochas Tipos diferentes de rocha Essa foi mais uma introdução Mesmo sobre reviews Espero que vocês tenham gostado Deixem os seus comentários Por favor Participem do fórum Entrem na Tine Chat Pra conversar com o pessoal Um abraço Queridos sócios E até a próxima review Até pessoal É eu acho que ficou bom